Música Baixo, baixo, cima, cima Baixo, cima, baixo, cima Beleza, então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo de nossa série de Fire Emblem Three Houses para o episódio número 7 E bem, vamos dar uma olhada aqui no seminário Seminários Aqueles que você seleciona para liderar o seminário são instruídos em outras áreas de expertise Instrutores de alta habilidade dão mais experiência àqueles que atendem Por favor, escolha atender o seminário baseado em quão bem o assunto combina com o objetivo deles Aqueles com grandes motivações têm mais probabilidade de aparecer Olha, eu apareço em todos os outros Aqui nós temos a Petra e a Manuela A Manuela não A Manuela Tá, arcos Espadas Em ambos os outros Em ambos os outros Em ambos os outros Acho que vou fazer a da Manuela Na moral É tipo, eu não posso mudar deles Espera, antes disso Vamos dar uma olhada no suporte lá que eu falei do último vídeo É tão pacífico aqui Flores são tão calmantes Somente olhando para elas, parece todas as partes terríveis do dia somente desaparecerem Hum, mas se as pessoas pudessem ser mais como plantas, flores O que Bernas está fazendo? Parece que algo está errado Todos aqueles nobres são os citadores E os plebeus Somente olha a Doroteia, tão bonita, popular, brilhante Não há como alguém como eu poder ser próximo de alguém como ela Burn, você está bem? Uuuh, Doroteia, você escutou? Somente a parte que você estava querendo se dar bem com alguém Então, Burn, você tem alguma paixão? Não há uma paixão Sério, agora? Você tem que me dizer Quem é? Eu conheço eles? Estou tão empolgada por você, Burn Ah, não, eu na verdade estava pensando sobre ser amiga com você Eu? 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 Mas por que? Eu pensei que já éramos amigas Não é isso, mas eu sou uma amiga Não é o que eu quero dizer, eu sou uma covarde Mas eu pensei que seria ótimo se pudéssemos nos tornar mais próximas Mas velhas memórias somente ficam no caminho para mim Mas o que aconteceu no passado? Você sabe, você tem meu apoio completo Eu estou aqui para você Eu pensei que já fôssemos amigas há muito tempo agora Por favor E esqueça, nunca seremos amigas próximas Meu pai iria, ele só mentiria Ah, não Caralho Será que o pai dela fez ela ficar assim? Espere, eu... Pai? O que ela quis dizer por isso? Tira, né? Ok Bem Acho que tá longe ainda, não dá nem pra ver, tipo, o quão perto tá, né? Acho que é um foda Bem, vamos entrar pro seminário Manoela Uh, ok A glória do progresso A glória do progresso Não, uma perda total Ok E elas ficaram um pouco mais felizes agora Que é ótimo Porque elas estavam bem tristes Ah, Mercedes, tudo bem, ela é fofinha Obrigado Ué Tempo perfeito, professor Eu acabei de receber a palavra dos cavaleiros Eles localizaram os bandidos Parece que nós os encurralamos Parece que nós os encurralamos Eles estão em Zanado O canion ver... O canion vermelho Mas após esperar pra começar Eu irei derrubar aqueles malditos bandidos ladrões Antes que eles saibam o que os acertou Vá para frente se você quiser, Caspar Mas não coloque o resto de nós em perigo Ah, eu... Eu vou voltar, eu vou voltar Eu irei voltar Eu não sei de qualquer ajuda de qualquer jeito E eu não quero me machucar Não se preocupe, Burn São somente alguns bandidos Nós não teremos nenhum problema Ah, não... Como é que fala? Não, coloquem a carruagem na frente dos cavalos Optimismo sem fundação não é uma grande estratégia Vamos acabar logo com isso Não há nada a superar Nós devemos trabalhar um com o outro Para conseguir completar nossa missão Vocês parecem empolgados em ir lá fora É hora, professor Nos dê as ordem E vamos para a frente Bora 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 Ok, é o dia Bem Será que mais alguém pode agora? Não Pera, eu tenho outra classe agora liberada Monk 66% ainda Ok Mais ninguém liberou Não Vem, missão Vem, vamos lá Vamos salvar aqui Gardening Ok Vamos ver, né Será que a gente vai encontrar aquele maluco lá? Hum Será Ok Oh Então nós estamos levando as crianças para a batalha, não é? Eu não tenho certeza se eu ser capaz de dormir depois de ver algo assim Eu devo permitir que você volte um tempo Mas saiba que esse poder não é infinito Pulso Divino Aperte o botão ZL Durante a fase do jogador para ativar o Pulso Divino E no final de cada batalha, o Pulso Divino será recarregado Ok Bem Vamos ver Eu tenho acesso a todas as minhas unidades Como estão as armas A lança dele está acabando O resto está bem tranquilo até Eu tenho outra espada ali, então não tem problema Ok Não tem nenhum suporte aqui para a gente ver Marketplace Inventário Deixa eu ver É Combat Mars Já está tudo equipado? Eu acho que é automático Abilidades O que isso aqui me dá? Ah, ok Bem Vamos lá então Derrote o inimigo comandante Todas as unidades têm caído Então essa Então essa é a ruína do O canyon vermelho Um tipo de ruína Se você olhar Vamos acabar com isso rápido Ladrões devem ser afastados Tome cuidado Ou o rato preso Irá nos morder Os cavaleiros Os cavaleiros nos buscaram até aqui Chefe, vamos sair daqui Não há como ganharmos deles Barca Carole sua maldita boca Nós Onde nós iríamos a esse ponto? Você não pode ser um ladrão se você teme a morte Ok, bem. Ah... Ah, melhor não. Professor, eu escutei que há uma estrada ao oeste. Por que não nos separamos e atacamos de ambos o oeste e de frente? Se adivançarmos de maneira... Boa, nós podemos atacar nosso inimigo de ambos os lados. Eu deixo o caso com você. O que é isso? Primeiro, não se acertarmos a ponte primeiro. É, então... Não, né? Tá, cá temos muitos inimigos. Meu caralho, tá. Dois, três, quatro, cinco, seis... Temos um baú aqui. Então, pera. Temos dois, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Temos dezesseis inimigos. Ok. Então tá, os ladrões da maioria devem estar nível dois, né? Tá, essa é a zona de ataque deles. Onde que eu tô? Tô aqui atrás. Vamos colocar aqui na frente. Então, se eu fosse fazer duas frentes, não tem porquê, tipo, atacar por aqui. Vou ser bem sincero. Não tem motivo pra fazer duas frentes. Eu vou trazer todo mundo pra cá. Vou trazer todo mundo pra cá. Miga, negituchool, tá? Nosso frentes? Nosso frentes? Nosso frentes Co-fiota? E potência. Pera, ele pode atacar daqui. 15. Vai faltar 1 de vida pra ele. 14. Tá, o que eu posso fazer então nesse caso é colocar o professor aqui. Coloco a Burn aqui. Ela ataca ele. Ok. Aqui. Ele atacar ela, mas ele não mata ela. Vamos ver se eu atacar daqui. Vou atacar com 1 de vida, daí eu posso matar ele. Ok, a verdade ele tá quase subindo de ranking. Tá, com isso ele falece. E ela pega a XP. Ok. Assim, O que eu posso fazer isso? É um grande ensino da igreja. Então nos fazer receber experiência em batalhas reais, parte dos ensinamentos da igreja? Talvez. Tá, não tem mais ninguém aqui. Eu posso só avançar com o resto. O máximo que der. É. Ok. Vocês vão começar a descer? Vão. Temos um arqueiro ali. Hum. É. Tem mais algum arqueiro? Tem. Mais dois. Ah, isso pode ser problemático. A Idol Guard tá chamando o dano pra ela. O arqueiro consegue atacar ela? Não. E esse maluco? Também não. Então só esse aqui vai conseguir atacar a Idol Guard. Tá. Acho que ela não consegue chegar até ele. Não. Então eu só vou parar por aqui o turno. Vou deixar eles virem até a gente. É melhor. Sete de dano. Dezesseis de dano. Ah, ele atacou duas vezes. É isso. É complicado. Uh, bom level up. Tá. Nesse caso, o que eu vou querer fazer então? Eu vou querer vir com o Sensei pra cá. Esse aqui vai morrer pra ela. Uh, na verdade. Que peguei. Caralho. Estão voando com pena de merda. Atalho é um level 2. Oh, oh. Estou impressionado. Tá. Eu vou querer que ela venha aqui. Eu vou querer que ela venha aqui. Pra ela bater nele. Bom. Muito bom. Ahn. Ahn. A Burnie. Eu quero ela aqui. Pra atacar ele. Vai ficar com 1 de vida. Uh, ela quase subiu de nível. Porcaria. Ahn. Ahn. E agora que você. Ahn. 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 Desculpe, eu peguei agora. Desculpe, eu peguei agora. Lou? Hã? Ok, não tem problema. O que você está fazendo é que eu não posso fazer isso. O que você está morto? Não é, não... O sangue está passando. Tá, agora aqui a gente pode vir Um pouco pra frente O Deus tá bem lá atrás Eu acho que eu vou deixar ele ficar um pouco pra trás E deixar o Hubert Ir mais pra frente Ok, vamos ver Eles vão começar a avançar, tudo bem É exatamente o que eu quero Tá Eu quero atrair esse cara aqui, velho Chest Key Pra abrir essa chest Eu já tenho uma também, né Nela, por sinal Aham Tá, vamos ver Eu vou avançar o máximo que der Eu tenho que colocar o meu time o máximo pra frente Vou colocar você pra cá Ah, não pode vir aqui Vou colocá-la aqui Ah, se bem... é, seria melhor ter colocado Ela pro lado, né Tudo bem Não sei se eu posso colocar aqui, não tem problema Tá Não é bom colocar os magos na front line, mas... Não sei Vai fazer tanta diferença É provida Tá, pode atacar esse cara aqui Vamos ver 17 17 Eu vou tomar 6 de dano Ah... Quanto que a Doroteia causa? 15 É um bom dano Ah, deixa eu ver Vocês conseguem chegar no outro? Não Isso é um probleminha Ah... Burning também não Tá Ah... O que que eu vou fazer? Vou colocar ela muito na frente fazendo isso, né, velho Tudo bem Não vai dar tanto problema Que eu vou matar esse cara aqui agora Eu não vou conseguir nenhum bônus com ela Mas eu consigo aqui agora Ok Uma pena, mas não há outra maneira Tá, agora aqui Eu quero que ele bata nele Eu já vou setar aqui Meio que esperando Pra eu conseguir algum bônus Alguma coisa Ah... Você tem 27 vida Ela tem 27 atualmente Tá, eu acho que vou colocar você aqui Torcer pra você ter alguma defesa Assist Physic Isso aqui cura, né Ah, só tem um ponto pra curar Você vai curar bastante dela Eu vou curar ela Ok, ele ganhou um XP aqui por cima Ótimo Uh, ele veio aqui Uh... Tá... Nós roubamos esse tesouro É todo nosso Não há maneira de entregarmos Desistirmos para alguns cavaleiros Não há maneira de entregarmos Ah, ele usou Hum... 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 Eu acho que esse é usar o batalhão, né Que isso Tá, eles estão começando a subir Isso é bom Porque eles estão se separando Tá Ah... Vamos ver Se eu colocar a professora aqui Eu tenho que colocar ela aqui E a Bernadette ali atrás Ela não chega ali Não Não sei que eu coloque você aqui E a Bernadette aqui É... Eu acho que é melhor Se bem que Eu acho que é isso que eu vou fazer O que o dano ela causa Deixa ele com 2 de vida Então qualquer um que ataque ele vai matar Espera aqui A Bernadette Quanto que ela causa de dano Ah, eu posso dar essa XP Para a Dona Terra Eu acho que é o que eu vou fazer 4 mas é mais ou menos batalhão de dois mais que para ela é eu vou até aqui eu vou esperar para ele qualquer um que bater nele morre esse aqui também bem que há duas vezes vou atacar ele game de batalhão levou dois mais que as que porta é baús e portas pode ser desbloqueados com a chave apropriada movida de com a chave próxima ao baú a porta e as irão ter opção de destrava-lo unidades com habilidade de lote podem abrir porta sem a chave ainda tem esse cara aqui é ela não pode mover o ele também não é o meu ferro de dano aqui é o insta-clap eu devia ter dado tudo para a verdade ter sido melhor e se os filhos não são os filhos e me catarro a taxa no tecido e não é isso fiões não são páreos para um nobre como eu aqui tá bom começar a mexer então o resto um pouco aqui no canto e o resto não pode mover então em doente tá eles estão vindo tudo bem só com duas chaves né vamos ver um pouco pra cá eu quero dar apoio a essas unidades aqui eu vou fazer um caspar melhor ah não não quero fazer perder vida funcionar um pouco mais pra cá tá ótimo tô reposicionando eles mesmo anyway eu não precisava ter mexido com ele mas é eu vou dar um pouco mais pra cá tá eu vou lidar com esses caras com esse time que eu tenho aqui eu acho que todo mundo consegue dar um nick ai não vai ele vai perder bastante vida e asma vai tirar bastante vida dele né tá eu acho que esses dois consegue dar um jeito naquele cara né vamos usar o wind vai sobrar 16 então eles não conseguem ah ele não pode voltar lá a bernie vai ter que vir ajudar eles muito possivelmente quanto de dano você causa? 18 tá e você? 15 15 ah 15 pera 15 com 9 da 26 com 10 da 26 não com 9 da 24 com 10 da 26 não é o suficiente pra matar eles esses dois então a bernie ai e agora eu acho que só atacar esses dois juntos e esses dois juntos eu consigo vamos ver eu causo 11 ele tem 26 opa pera não poderia vir aqui daí teria que vir aqui 11 com 10 dá pra matar não não dá não vai faltar 5 ainda caralho velho eu não vou conseguir matar todos eles hum qual que é o range de acervo deles? deixa eu ver é não vai ter como me mover fora daqui alguém vai ter que pagar conta resumindo bem história bem nesse caso eu vou atacar o arco eu vou atacar o arco pera eu vou tirar o cara com é eu vou tirar ele acho melhor ah não 87 meu 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 amigo meu amigo ah eu tenho que usar o wind aqui não eu tenho que matar ele eu vou ter que matar o arqueiro nossa senhora não mas não eu não não eu não 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 eu não é é Eu vou colocar o Ferdinand lá também, só para ele ver se dá para ele tancar um pouco. O resto aqui está tranquilo contra esse maluco. Vou começar a me mover eles para trás de novo. Melhor. Você pode ficar aí que você vai proteger ela na volta. É, ele não pode atacar, né? É, ele errou. 66 contra 87. Eu erro. Tipo, ok. Eu tenho sempre... Ele tinha 59. Ah, caralho, tio. Tá, eu vou atrair ele para cá, então. Vou colocar ela aqui. Burning. Você não mata ele. Você mata. Ahn... Ele tem oito de vida, é para ele morrer aqui. Ela gritou ainda, né? Não! O que deve entrar? Um, quase subiu para o level 3. Não se preocupe, não se preocupe sobre essa matança. Não se preocupe, não se preocupe sobre essa matança. Quanto a Bernadetta causa? 20, ok. O que aconteceu? Não me importo se vocês estão roubando. Posso ir para casa? Não. Não. Falta o Caspar ainda, né? Acho que é o único que está faltando. Eu acho que não vou fazer nada. Bem, ele está recuperando vida ainda. Ok. Errou! Tá. Você mata ele com certeza, né? Sim. Tá, então vamos... Ah, acabou meus Thunder. Isso é mal. Belém é que eu preparo. Eu vou para o seu final. Você acha que você tem uma boa ajuda. Você tem que morrer. Eu vou procurar. É melhor. Eu vou procurar. Eu acho que é difícil. Vai começar a descer as escadas, né? Vai ir atraindo eles. Eu acho que eles vão ficar muito longe, velho. Bem, anyway, eu não posso mais lutar com a Dorothea. Ela não tem mais Thunder e o dano dela de espada é ridiculamente baixo. Eu só quero que alguém morra pro Gaspar pra eu ir ver a fala dele. Boa. Não vão vir? Ok, então agora vocês vão esperar eu chegar lá, filho. Tipo, na moral. Ok. Deixa eu ver, ela pode ir... Não. Pode vir até onde tá Petra. Mas eu não quero que ela fique muito na frente. Quem que eu vou usar pra trair? Eu acho que eu posso usar o próprio Gaspar, né? Já que eu quero que ele ganhe XP. Começar a mover o povo aqui pra frente. Pra dar espaço aos outros aliados. Aqui, tipo, ele tá quase full life, tipo, tá ligado? É indico, Luiz. Tá, põe você aqui. Você aqui. Eu vou querer que ela continue pegando bônus, né? Então acho que eu quero colocá-la aqui na frente, sim. Oito contra onze. Ok. Só que ele ataca duas vezes. É. Deixa eu ver. Quanto que a Burning dá de dano nele? Vai ficar com de vida. É. A força é o nosso poder. O quê? O que? O que é a minha habilidade? O que? Essa é uma batalha real. Você vai morrer, não é? Vamos lá! Ela está em uma boa posição. Na verdade... É, vou colocá-la ali. Mas falta você. Alright. Tá. Vamos ver o que eu posso fazer aqui com o time. Vou recuar o Caspar. Vou colocar a Bernie aqui. Vou mover o Professor pra cá. O resto pode esperar. Ok, ele vai tirar de longe. Tudo bem, não tem problema. Tá. Qual que é a área de ataque dele? É só esses quatro. A dele é isso aí. Ok, posso colocá-la aqui. Ela vai esperar. Eu vou atacar ele com a Bernie. Eu vou atacar ele com a Bernie. Ok, não tem problema. Não tem problema. Tem problema. Não tem problema. Eu vou atacar ele com a Bernie. De dano, tranquilo Tá, aqui agora Vamos ver O Ferdinand Tá Vou colocar ele aqui Vamos ver sua área Tá, eu venho pra cá Eu mato ele? Facilmente Então, é, eu vou colocar Hum, pera Hum É, eu devia ter movido mais o Ferdinand Ah, tudo bem, tudo bem Vou colocar ele aqui Ela aqui Ah, vai dar um dano, hein Tudo bem Não vai fazer tanta diferença Agora eu ataco com ele Ah, não pegou com ela Porra Bem, ah, tá Olha, quase morre Ela não Maldita Maldita criança Nobre me mata Somente morra Uma boa criança rica Você acha que não tem um dano, não tem um dano Você acha que nascer um nobre te dá o direito de matar? Ridículo Não tem um dano E aí Não tem um dano É Ah, é Eu vou colocar ela aqui atrás Colocar ele aqui Ela, o que ele vai dar uma assistência Você já tá indo pra ela. Ah, é... Ah, é! Eu podia ter atacado o cara. Ele vai atacar ela. Vai. Só que ele tá esperando muda, né? Bem, ele vai perder ainda assim. Ainda no X1, ele vai perder. Ah... Não, não vai. Ok. Hum... Vê se a Burner tá com ele. Quem tá lá de dona? Ou, ela mata ele. Ah, tá. Então, nesse caso... Vou colocar... Ela aqui... É... Ah... Eu... Vai fazer muita diferença então... Não sei se vai dar mais bônus. Parece a cidade... Um... Enviar pirralhos ao invés de cavaleiros significa que eles estão me subestimando... Demais! Falece aí... Babaca. O que é o seu... Pelo caralho... Eu nunca deveria ter escutado aquele idiota que me esquerdo. Nice. Merda. Obrigado, eu. Obrigado por nos liderar, professor. Entretanto, acredito que não há maneira que pudéssemos perder para um inimigo tão familiar. Não há nada. Se gostou, se você não gostou O que você gostou para poder estar aí Melhorar para os próximos e se inscrever no canal Daquela força para mim E estar recebendo as atividades do sonho Lembrando que na descrição do vídeo nós temos o Twitter E o Discord do canal Mas é isso então galera Valeu, falou Fui